Olá a todos, tudo bom? Como que vocês estão por aí? Tudo jóia? Eu vim gravar esse vídeo para vocês e quando eu estava saindo para gravar tudo, esse cavalinho se colocou no meu caminho e não quer sair. Aí eu pensei, hum, já sei, eu vou cantar uma música para ele, quem sabe ele sai, né? Vou cantar a música. Oh, seu cavalinho desse sai do caminho, oh, seu cavalinho desse sai do caminho, não seja teimoso, que eu já estou nervoso, oh, seu cavalinho desse sai do caminho, não saiu. Mas eu acho que eu não fui muito gentil. Então, vamos fazer uma coisa? Vocês vão me dizer o que eu vou fazer para ele poder sair do caminho? Vamos mudar a música? Cada um me dá uma opinião, uma coisa bem gentil, bem carinhosa, bem assim, fofinha, para que ele possa sair do caminho? Se não, eu não consigo mais fazer aula nenhuma para vocês. Vamos fazer assim? Então, coloque nos comentários, tá bom? O que eu faço para o meu cavalinho sair do caminho? Eu quero que vocês me ajudem, hein? Tá bom? Até semana que vem. Espero seus comentários. Beijo!